E o Emop está hoje com um ponto volante para atendimento a doadores de sangue para reabastecer os estoques de sangue lá do Hemocentro. Está lá na ponte estalhada, deixa eu fazer contato mais uma vez com a repórter Gorete Santos, as equipes já estão aí preparadas. Gorete, explica para a gente quem tem disposição para doar, o que fazer? Chegando aí, já pode se tornar um doador? Tem que passar pela triagem, né Tiago? Todo esse protocolo de segurança, inclusive já tem doador por aqui, ó. Felizmente já tem gente, acaba de entrar na verdade, ele estava aqui sentadinho ao lado fazendo essa triagem, então é uma boa ação e é necessária, Tiago. Já é a terceira ação realizada pela unidade móvel do Emop aqui nas proximidades da ponte estalhada, depois do período da pandemia. Cerca de 300 bolsas de sangue já foram coletadas nas duas primeiras ações e dessa vez tem uma importância também muito grande porque, infelizmente, há uma redução no número de doações. Para você ter uma ideia, da semana passada para cá, a queda foi de aproximadamente 50%. A gente vai trazer mais informações agora com o diretor-geral do Emop, Jurandir Martins, que está conosco, portanto, trazendo para as pessoas que estão em casa, que já são doadores ou que querem fazer esse ato de solidariedade pela primeira vez e o que de fato precisam fazer. É só chegar aqui e passar pela triagem? Bom dia. Bom dia, Gorete. Bom dia, Tiago. Bom dia a quem nos assiste. Gorete, é bem verdade. Agora, desde o mês de fevereiro, nós tivemos uma redução significativa nas doações, em torno de 50%. De lá para cá, nós estamos com o nosso plano de contingência ativado, que é no intuito maior de levar a sensibilização da população do Piauí, sobretudo das cidades onde nós temos emocentros, para que as pessoas possam doar. Nós estaremos aqui hoje na Ponte Estalhada, quarta e quinta-feira amanhã, no horário agora, a partir desse momento, de oito da manhã até as dezesseis e trinta, às quatro e meia da tarde. Aqui você que está nos assistindo, pode sim vir aqui até a Ponte Estalhada e ser um candidato à doação de sangue, Gorete. Você chegando aqui, basta ter a idade entre 18 e 69 anos. Se for menor de idade, entre 16 e 18, tem que o responsável legal assinar um termo de responsabilidade, pesar acima de 50 quilos e vir até aqui a Ponte Estalhada, saudável e alimentado e com documento de identidade oficial com foco. Todas as medidas de segurança, Gorete, que são necessárias para uma doação segura, nós estamos tomando. No sentido de evitarmos aglomerações, mantendo o distanciamento entre as pessoas, o uso adequado dos equipamentos de proteção individual, a disponibilização de álcool em gel, enfim, uma série de medidas tomadas no intuito que a gente possa cada vez mais fazer com que a população do Piauí e dois sangue. Nós estamos aqui promovendo essas ações em solidariedade e fica aqui a convocação a quem nos assiste. Há previsão de expansão desse serviço para outras regiões da capital? Com toda certeza. Durante todo o ano o Emob tem uma série de ações no sentido de levar os nossos postos de coletas móveis à população aqui de Teresina. Infelizmente, devido até à própria pandemia, boa parte desses nossos parceiros estão com atividades suspensas, como faculdades, colégios, igrejas e etc. Então, assim, e nós estamos buscando alternativas agora nesse momento, nesse ponto aqui bem destacado da nossa capital Teresina, que é a Ponte Estaiada pela terceira vez, e que nós buscaremos cada vez mais, Gorete, durante as próximas semanas, os próximos meses, realizações semelhantes a essas, enquanto o período de normalidade retorna. Quero agradecer, então, ao diretor-geral do Emob, Jurandir Martins, pelas informações prestadas ao Notícia da Manhã. Fica o apelo, né, Tiago, por todas aquelas pessoas que podem doar sangue. Olha, e é um serviço também que as pessoas podem, na verdade, ter acesso ao Emob através de agendamento, e não só aqui em Teresina, mas também no interior do estado. Os números, portanto, para esse agendamento, aqui em Teresina, 869-8894-6614, em Parnaíba é 869-8894-7159, na cidade de Picos, 89DDD, 98801-1717, e em Floriano, 89 também, 98801-1984. Tiago?